E aí, rapaziada, aqui acompanha o meu trabalho Emerson Braza na área e é o seguinte, esse banjo aqui o Eric tá testando, né, da Ivonete aí, peguei ele hoje, o Eric chegou agora aqui na aula, aqui né, Eric, 8 horas da noite, né? Tamo aí, tá testando, o que você tá achando o banjo aí, Eric? Banjo bom, bonito, né? Tô testando o banjo da Ivonete aí, pra ver se é rapaziada a prova aí. Banjo bom, hein? Bonitão, transparente, ele elétrico já, né? O Eric chegou pra aula aqui, ele já tá arrepiando no banjo aqui, pra ver se... Vê se tá aprovado o banjo do meu aí, ó. Quem quiser um banjo desse aí, hein, só entrar no meu site lá em www.emersonrazabusic.com.br Beleza, rapaziada? É isso aí. Legal, hein? Eu vi você tocando hoje lá no... É? Na internet lá no Instagram? Você tem uma caidinha que você fez que a gente tá lá fazendo, mas que você vai ver... Tem, 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 tem... Tem um doitinho aí que faz aí, né? Eu nem lembro, pai, nem lembro que é tudo improviso, né, o esqueminha? Mas o banjo bonzinho, o bonzinho, vira as costas dele pra rapaziada vir aí, ó. Banjo zero bala. Bonito. Recomendado. Quem quiser comprar, só entrar no site lá em www.emersonbrasabusic.com.br Parcela até 12 vezes, 18 vezes no cartão, não é não? Parcela? Opa! Fazemos qualquer negócio, né? Tamo junto, valeu!